O Ministério da Saúde liberou quase 5 milhões de reais para testes rápidos de gravidez no Sistema Único de Saúde. Com o diagnóstico precoce, é possível também ajudar a detectar o vírus Zika. A ideia é reforçar a atenção e o cuidado com as mulheres gestantes que vivem nos mais de 5.500 municípios atendidos pelo Rede Segonha, que garante qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e o desenvolvimento da criança até os dois primeiros anos de vida. Hoje, o Rede Segonha atende mais de 2 milhões e meio de gestantes em todo o país.